Ainda falando sobre veículos ou então vamos falar sobre imóveis, nosso assunto agora é consórcio. Nós vamos conversar com o gerente-geral da Sinosserra Consórcios, Leonel Guimarães. Boa noite, seja bem-vindo, Leonel. E em primeiro lugar, parabéns pelos 44 anos da Sinosserra. A credibilidade, sem dúvida, ninguém fica quatro décadas no mercado sem ter credibilidade, isso eu não tenho dúvida. Isso aí, boa noite, boa noite a todos. Realmente é uma marca de uma empresa que tem essa credibilidade, até porque esse ramo de consórcio, onde o cliente deposita o valor lá, ele entra no grupo e deixa os recursos sendo administrados pela empresa, tem que ter credibilidade realmente, senão a coisa não acontece, vamos dizer assim. Então, na quarta-feira passada, dia 15, comemoramos os 44 anos da Sinosserra. E nós relembramos, logicamente, todas as vezes que se passa o aniversário, assim como nós mesmos, a empresa se relembra todas as fases que se passou e tal. E a evolução que houve, não só na empresa, mas no produto consórcio também. O consórcio, inicialmente, ele foi concebido, digamos assim, para o fim específico automóvel. Durante muitos anos, ele atuou praticamente só em automóvel. Tanto é que algumas pessoas até meio que se confundem. Fala em consórcio, a primeira coisa que lembra é automóvel. Por isso, ele foi criado com esse fim, porque as linhas de crédito, na época, na década de 60, eram muito difíceis. Praticamente não se tinha parcelamento de compra de bens duráveis, ainda mais automóvel, que é um bem de alto valor. E aí, então, pessoas tiveram ideia, principalmente o pessoal lá ligado ao Banco do Brasil, da Associação do Banco do Brasil, começaram a fazer esse tipo de sociedade, digamos assim, para comprar esse bem. E como o Banco do Brasil tem agências espalhadas pelo Brasil inteiro, isso se propagou de uma maneira muito rápida. E aí vieram as regulamentações e tal. E em 1991, acabou o Banco Central assumindo a gestão, a regulamentação e a fiscalização desse segmento. E a Sinosserra surgiu exatamente 10 anos depois da regulamentação do consórcio. Bom, agora eu fico imaginando com a tua experiência e com a experiência de todos na Sinosserra, nessas quatro décadas, dá para a gente dizer que de tudo que já aconteceu no Brasil, de todas as crises que já passamos, troca de moeda, diferentes taxas de juros em diferentes momentos agora do período democrático, dá para a gente dizer que esse é um dos melhores momentos para se fazer consórcio hoje. Vídeo que temos hoje na rua, taxas de juros abusivas, absurdamente esgoelantes para a nossa população. E as pessoas ainda têm a demanda de ter um carro e mais ainda, um problema nacional, a casa própria. Dá para dizer que hoje é um dos melhores momentos para o consórcio? Sem dúvida, sem dúvida, justamente por esses detalhes aí que tu apontaste aí. A vantagem em não ter juros, ter só uma taxa de administração. E a estabilidade, embora agora a inflação está um pouco acima até das metas, mas quando a moeda trouxe a estabilidade, ficou muito mais interessante o consórcio, porque se consegue ter uma parcela mais equilibrada. Na época em que a inflação era muito alta, e foi um problema, mas o consórcio atravessou também essa fase, tu nem chegasse a pegar, mas onde a inflação chegava a 80 e poucos por cento ao mês, o consórcio teve uma certa dificuldade, porque tu imagina a engenharia financeira para poder juntar o dinheiro dos consorciados, manter o valor de compra com a inflação nesse nível. Então, foi uma fase realmente bem complicada. Mas hoje, como existe uma, como eu falei, uma estabilidade um pouco maior, os preços se mantêm de uma maneira um pouco, bem mais, como se diz assim, mais estáveis, aí então ele surge, porque a pessoa consegue se programar. A pessoa entra no consórcio e sabe que a parcela tende a ficar em um patamar em que o consumidor vai poder cumprir com uma obrigação. Muito obrigado pelo elogio. Eu não cheguei a pegar a inflação, sou um menino, pareço jovem, mas enfim, eu vou pedir, obrigado, Leonel, eu vou pedir para o nosso diretor, Guilherme Roquete, fazer uma simulação, porque eu tenho uma questão que tem a ver com isso, sobre a inflação, a correção, enfim. Por que o bem precisa ser indexado? Porque algumas pessoas chegam para fazer o consórcio, procuram os grupos lá no site da Sinosserra, e veem um valor determinado que está atrelado a um bem. Por exemplo, um Gol 1.0, determinada característica, ou até mesmo outro veículo, um Onix, que era o que eu estava fazendo exercício, a minha intenção está na faixa do Onix, na faixa de 23 mil, mas não necessariamente que eu queira comprar um Onix. E as pessoas às vezes não entendem, ela vai ter que terminar o grupo, ou se for contemplada, ou via sorteio, ou via lance, comprar um Onix efetivamente? Não, não, é justamente essa vantagem também que existe no consórcio. Uma vez contemplado, aquele bem ali serve só para uma referência. E por que existe a correção? Para garantir o poder de compra. Então, se o consorciado aderiu ao grupo com a intenção de comprar um veículo naquela faixa ali, à medida que esse bem vai subindo na fábrica, ele tem que ter esse valor de compra garantido. Na maneira, no momento em que ele for contemplado, ele chega na loja e, olha, o bem que eu pretendia comprar é esse. Embora ele possa mudar, não exatamente aquele bem ali, mas naquela faixa ali, pelo menos, ele tem essa garantia de que aquela correção vai poder manter isso aí. Sim, ou seja... Porque tu imagina assim, se não tivesse correção nenhuma, o cliente tem a ideia de comprar um Gol, por exemplo. Mas o valor não sobe, não sobe, mas o bem vai subindo. Com certeza. Então, quando ele é contemplado, ele chega na loja para comprar aquele bem, não é suficiente o crédito. Sim, pagou um Gol e vai sair de bicicleta. Isso. Não é suficiente. Mesmo que ele escolha outro bem similar, um Onix, um Palio, ele vai ter dificuldade. Por quê? Porque esses bens acabaram tendo reajuste, mas o crédito dele ficou estagnado, ficou parado. E ele não vai ter essa possibilidade de adquirir aquele bem que ele se propôs no início do plano. Pelo atrelado, corrige aquele bem, está corrigindo automaticamente a carta. A gente tem um exemplo aqui, agora ficou bem fácil de ver. Temos um grupo ali com 65% de um Gol, como eu tinha citado, ou então o Up, também, que é um carro, digamos assim, popular, 75% do bem em 50 meses. E isso é importante a gente chamar a atenção, que eu acho que é uma das grandes vantagens do consórcio. Hoje, não só a entrada tem que dar para fazer um financiamento, como os prazos muito curtos, o que torna a parcela praticamente impossível de ser assumida por quem compra. Essa vantagem é muito grande mesmo. Financiar um automóvel hoje, primeiro que fica inviável financiar 100%, e segundo que as financeiras nem estão financiando mais 100%. Então, uma boa entrada é preciso dar. No caso do consórcio, o consórcio financia 100%. Ali está 75% ou 65% para ficar um crédito que permita que o consorciado que aderir àquele crédito possa comprar um carro usado. Sim. Porque aquele crédito de 22 mil e 24 mil são créditos de veículos usados. Claro. E com uma parcela bem acessível. Bem acessível. 500 reais. É só fazer o cálculo em casa, comparando com o financiamento, vai ver que a comparação é... Isso. Já o grupo 5,2,30 ali, ali sim, ali é um Onyx inteiro. Ali é o Onyx LS 1.0. Praticamente 40 mil reais. Isso, que equivale a 39.190. E a parcela também é 573. Por que essa parcela é a mesma da outra? Porque esse grupo é em 80 meses. Estendeu o prazo. Isso, estendeu o prazo. Exatamente. Mas ele pode financiar 100% daquele Onyx. Eu digo para fazer a comparação com o financiamento, porque vai ficar muito claro se você fizer a soma das parcelas do financiamento junto com a entrada. Ah, não tem dúvida. A diferença que dá para o consórcio do que se paga no final. Ou seja, é praticamente indigesto as parcelas que sobram num período muito menor. Sem contar essa entrada que... Que aí viabiliza praticamente o negócio. hoje, na situação que a gente está vivendo. Pouca poupança. As pessoas já consumiram tudo que tem. O que estava guardado. Mas tem as suas necessidades. Eu posso fazer outro exemplo aqui, Lionel. A gente está vendo aí. Vamos pegar esse do Onyx mesmo. É possível. Eu entrei... Quantas pessoas mais ou menos tem num grupo, por exemplo? Esse grupo de 80 meses são 360 pessoas. O total, né? Sim, nesse grupo total. Aí eu digo o seguinte. Suponhamos que eu tenha sido contemplado. E eu tenho um dinheiro guardado que eu queria usar na negociação e aí terminei não usando. Enfim, é possível amortizar essas parcelas? Diminuir esse tempo, esse prazo? Sim. No momento que o cliente pode... ofertar um lance, por exemplo, né? Ele pode optar. Ou manter o mesmo prazo. Aí a parcela diminui, né? Porque dilui no restante do prazo. Ou ele mantém a mesma parcela. E como aquela antecipação que ele fez, ela paga as parcelas do final? Sim. Para ficar melhor entendido. Ele vai terminar bem antes do prazo do grupo. Sim. Esse grupo é um grupo que tem mais pessoas, mas nós temos grupos, por exemplo, de 36 meses, que são só 72 participantes. Um grupo rápido, um grupo que tem só 3 anos. Claro que a parcela fica um pouquinho mais elevada que a CI. Por quê? Porque o prazo é menor. Mas tem... Então, nós temos grupos para todos os estilos de cliente, né? E para toda a programação que o cliente queira fazer. Se ela quer de curto prazo, tem os grupos de curto prazo, com mais chances, inclusive, de contemplação. E se não há esse recurso disponível, aí entra num grupo de mais longo prazo. Esse grupo curto de 36 meses fica mais fácil ainda de comparar com o financiamento, na medida em que não tem entrada, né? A pessoa já sai ganhando ali. E aí, se tu comparar com os juros, aí, com certeza, a comparação vai ser muito mais vantajosa para quem está fazendo consórcio. É verdade. E a taxa de administração é muito... Esse grupo só tem uma taxa de administração muito pequena e não tem mais nada. Não tem fundo de reserva, não tem seguro, não tem nada. Nada. É um grupo, assim, que... É praticamente a parcela diluída com uma pequena taxa. Exatamente. Então, vamos supor assim, se o cliente for comparar realmente com o financiamento, não tem nem... Não tem dúvida. Eu fiz essa comparação. Não dá nem para sair, né? Não dá nem para discutir. Não, não dá. Não dá nem para defender o financiamento. Para terminar, Leonel, tudo isso que a gente falou vale essa mesma lógica para imóveis? A mesma lógica para imóveis. O consórcio de automóvel e de imóvel, ele é exatamente igual até o momento da contemplação. A partir dali, que aí, sim, os bens são muito diferentes, naturezas muito diferentes, e aí vai diferir um pouco, né? Que um tem algumas particularidades e que outros não têm. Mas até a contemplação e a sistemática até o final do cálculo de parcelas é exatamente igual, idêntico. Uma pequena taxa, a parcela dividida sem juros. Inclusive, no imóvel, os prazos são mais esticados, né? Nós temos grupos que vão até 200 meses. Sim. Justamente para facilitar, para criar a viabilidade do negócio. Claro. E detalhe, né? Isso é importantíssimo. Assim como tu citaste no carro, que pode ser para a compra de um veículo usado, da mesma forma eu posso usar a carta de crédito no imóvel para a compra de um imóvel usado e não na planta? Está aí uma grande vantagem que tem o consórcio, comparando até com o financiamento, né? Além, logicamente, do custo, que é a flexibilidade que o cliente tem no momento de ter a carta na mão. Ele pode comprar um imóvel usado, um imóvel novo, um imóvel comercial, um imóvel rural, o terreno, ele pode construir. Com a mesma carta, ele pode comprar um terreno e com a diferença ele pode construir. Então, é uma gama de opções que o cliente tem no momento da contemplação, muito maior do que... Para ter uma ideia, a maioria dos agentes financeiros não financia imóvel rural e nem imóvel comercial. Basicamente, é imóvel residencial. Sim, e com o consórcio pode. Pode até ser a casa da sogra. Pode. Pode ser. Leonel, quero te agradecer mais uma vez a presença. Seja sempre bem-vindo e obrigado por nos ensinar esta verdadeira vantagem, esta verdadeira saída, uma luz no fim do túnel para quem precisa trocar de carro, para quem precisa, por exemplo, ter a casa própria, é o consórcio. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade. Mais uma vez, parabéns a Sinosserra pelos 44 anos. Tá, muito obrigado. Música